Olá, queridos amigos. O capítulo 9 de Atos conta a dramática conversão de Saulo de Tarso. Saulo, respirando ameaças contra os discípulos de Cristo, foi em busca deles em Damasco e ali ocorreu sua conversão e seu chamado ministério. A decisão de Saulo de viajar para Damasco em busca dos discípulos de Cristo mudaria para sempre o curso de sua vida. O Senhor Jesus Cristo saiu ao seu encontro e caindo por terra com a magnitude e o poder da situação, o perseguidor exclamou, quem é o Senhor? O Deus do céu se revelou e a resposta mudou sua vida para sempre. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Palavras gloriosas. Eu sou o Senhor, estou indo ao seu encontro, estou chamando você. Entre na cidade e você será orientado sobre o que fazer. Três dias se passaram para o atormentado perseguidor, mas as palavras faladas atingiram seu coração com uma força tremenda. Uma luz inundou os recantos escuros de sua mente, revelando a ignorância e os erros de sua vida anterior, bem como sua necessidade de iluminação do Espírito Santo. Que momento tremendo para ele e para a igreja cristã. O Senhor que havia chamado o seu futuro apóstolo não o deixaria sozinho. Ele tinha tudo preparado. Nada escapa do nosso bom e amoroso Salvador. Então, ele enviou o seu servo Ananias, que com medo e sem entender os planos do Senhor, se opôs. Mas o Senhor Jesus Cristo lhe disse, Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Desde o momento em que Saulo começou a cumprir o chamado que Deus lhe havia dado, ele pregou em Damasco, confundindo os cristãos e escandalizando os judeus que tentaram matá-lo. O capítulo termina com os feitos surpreendentes de Pedro, que, cheio de poder do Espírito Santo, não era mais aquele discípulo medroso, acanhado, inseguro, mas, pelo contrário, viajava de um lugar para outro, exaltando o nome de Jesus Cristo, curando os doentes e fazendo as mesmas obras que seu mestre, a ponto de ressuscitar d'Orcas. O capítulo 9 do livro de Atos é extraordinário porque reflete a graça de Deus em ação. Foi Deus quem transformou a vida de um perseguidor e o colocou em suas fileiras para ser um missionário. Foi sua graça que transformou um discípulo duro, grosseiro e impulsivo em um pregador corajoso. É sua graça que cura os doentes e os traz de volta à vida. É sua graça que envia o Espírito Santo para guiar o seu povo. É sua graça que quer salvar você e a mim. Amém.